Nos dias 6 e 7 de agosto, o Pavilhão Multiusos de Coelhoso é palco da 10ª edição da Feira do Cordeiro. O evento conta com 10 expositores regionais e diversos concursos que prometem ser o ponto alto da feira e atrair visitantes. A feira é uma iniciativa que já vinha atrás, foi interrompida durante o Covid e agora estamos a retomar e é os mesmos moldes que antes. Temos 10 expositores, temos o concurso da ovelha a decorrer, temos mais ou menos 25 participantes na parte do Cão de Gado Transmontano. Também temos à volta de 15 concorrentes e portanto pretendemos promover essas raças, pretendemos promover os produtos daqui da região de modo a dinamizar a economia local. O certame representa uma oportunidade de mostrar os produtos locais, um objetivo que o Presidente da Junta de Freguesia de Coelhoso garante ser cumprido. Há produtos que entretanto até têm tão boa venda que efetivamente nem têm produto para vender aqui. Também é um bocado sazonal e entretanto com a vinda dos imigrantes muitos desses produtos também já tiveram um escoamento normal. Portanto isso também é importante pela exposição que as pessoas têm dos produtos, portanto vendem diretamente, mas também pela forma de divulgar aquilo que também conseguem fazer e vão vendendo mesmo fora deste espaço, que também é o seu objetivo principal. O concurso de ovinos da raça churra galega bragançana é um dos principais atrativos e conta com 24 participantes. São vários os critérios avaliados pelo júri neste concurso que pretende promover a raça em causa. O concurso, este é um concurso regional, nós temos o nacional, depois temos concelhios. Aqui no regional vem os do Conselho de Bragança, mais o Conselho de Valpaços e Vimeoso, Mogador, portanto aqueles que não têm concursos concelhios. Aqui a ideia dos concursos é, para além de promover a raça, trazer os animais com características mais apuradas, digamos assim, dentro dos parâmetros da raça, que tem a ver com a altura, com a qualidade da lã, com serem mais deslanadas, menos deslanadas, as pintas que elas têm nas orelhas, no focinho, portanto isso é tudo avaliado. Portanto, depois atribuímos prémios. Além das ovelhas, também os cães de gado de raça transmontana veem a sua morfologia avaliada num concurso onde participam 19 pessoas com 30 cães. Estamos no 6º concurso de coelhoso do cão de gado transmontano. É um concurso de morfologia de cão de gado transmontano, onde avaliamos as características morfológicas dos animais, cabeça, altura, proporções de corpo, calda, orelhas. É avaliado por um juiz credenciado para avaliar a raça. São feitos também registros iniciais para cães que não têm registro, para que possam passar a ter registro, possam procurar e contribuírem para o desenvolvimento e o aumento do número de exemplares de cão de gado transmontano. Essencialmente é isso. E é um convívio anual que fazemos aqui também com sócios e não sócios, e estamos aqui pela raça. A Feira do Cordeiro regressa assim à aldeia do Conselho de Bragança com um almoço comunitário, produtos locais, concursos de animais e animação musical.